Valente Na casa chega É a Bíblia que afirma Que é impossível dois reis governar No mesmo lugar E Jesus chega O mais valente chegou Para anular A minha sentença De morte Somente o preço Muito caro De um sangue serificado Poderia mudar Minha sorte E Jesus mudou Jesus mudou E aquela dívida Que me condenava Lá na cruz Ela foi paga Foi Jesus que apagou O sangue derramou Eu não sou mais escravo Tudo está consumado Onde está o morte A tua vitória Onde está o morte O teu avião Jesus venceu Jesus venceu Ressuscitou Pra me dar vida Jesus venceu Ressuscitou Vem me buscar Vem me buscar Jesus venceu Vem me buscar Jesus venceu Jesus terná Eu tenho, Jesus venceu Jesus venceu Jesus venceu O Senhor Jesus venceu Jesus venceu Rei Anular a minha sentença de morte Aleluia Somente o preço do carote O sangue sem pecado Poderia mudar minha sorte Sabe o que aconteceu? Jesus mudou Jesus mudou E aquela dívida que me condenava Lá na cruz ela foi paga Foi Jesus quem pago O sangue derramou Eu não sou mais escravo Tudo está consumido Onde está a morte? A Tua vitória Onde está a morte? O Teu aguilhou Jesus venceu Ressuscitou Pra me dar vida Jesus venceu Ressuscitou E veio Ele veio Ele veio Jesus venceu Ressuscitou Pra me dar vida Jesus venceu Jesus venceu Eu sinto o cheiro de vida Estou cercado de vida Jesus venceu Jesus venceu Oh glória Vida em abundância Eu sinto o cheiro de vida Estou cercado de vida Jesus venceu Jesus venceu Jesus venceu Jesus venceu E onde está a morte? Onde está a morte? Onde está a morte? O Teu aguilhou Jesus venceu Ressuscitou Ressuscitou Pra me dar vida Jesus venceu Ressuscitou E vem Eu aguardo Sua vida Jesus venceu Ressuscitou Pra me dar vida Jesus venceu Jesus venceu E é por isso que hoje estou aqui Tenho liberdade pra cantar Foi o sangue A Sua morte que me deu vida 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 E é por isso que hoje estou aqui A Sua morte que me deu vida 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 Hoje eu Eu tenho Vida